Mais do que conhecimento, os jovens brasileiros precisam trabalhar em equipe e saber solucionar problemas em conjunto. Isso é o que aponta o panorama de resoluções colaborativas de problemas realizado pelo Instituto IED. Segundo a pesquisa, o Brasil ocupa o penúltimo lugar entre 50 países no quesito resolver problemas de forma compartilhada. Pensando nisso, a Rede Super trouxe ao seu estúdio alguns adolescentes para saber como eles trabalham em equipe. Meu nome é Jéssica e eu tenho 16 anos. Bom, meu nome é Pedro e eu tenho 17 anos. Meu nome é Ana e eu tenho 14 anos. Meu nome é Paulo e eu tenho 16 anos. Meu nome é Rayar e eu tenho 17 anos. Meu nome é Bernardo e eu tenho 16 anos. O estudo do portal IED verificou que todos os estados brasileiros, caso fossem países, estariam entre os últimos colocados na competência de resolução colaborativa de problemas. Dentro desse contexto, o Espírito Santo é o estado que apresentou a melhor pontuação e Alagoas obteve o pior resultado. Eu prefiro trabalhar sozinho, porque às vezes determinadas coisas eu prefiro fazer do meu jeito. Sozinha. Eu não consigo lidar muito bem com a equipe ou aceitar ordens, me falar, fazer uma coisa que eu não consigo muito bem. Ou então, ou quando eu trabalho em equipe eu meio sou aquela que ou eu mando ou eu falo, não, eu não vou fazer tudo que mandar e fico quenta. Muitas das vezes eu vou preferir trabalhar sozinho, porque até mesmo no desenvolvimento eu posso fazer meus trabalhos na escola, vamos por assim, ou qualquer outra equipe, da maneira que eu pensar, tipo, vai dar certo assim, desse jeito vai funcionar. Mas em equipe eu também gosto, porque é mais fácil de ter a cooperação e as coisas vão acontecendo de uma forma em que todo mundo vai estar unido e vai conseguir fazer aquilo de uma melhor maneira. Mas eu prefiro principalmente ir sozinho. Sozinho? Ah, é porque eu não tenho paciência com as pessoas. O ser humano, assim, ele em si, ele me irrita. Aí eu prefiro trabalhar sozinha do meu jeito. Eu prefiro trabalhar em equipe, porque como diz o ditado, né, são melhores duas cabeças pensando do que uma. E a união faz a força. Depende da equipe. Tem gente que não faz tudo, aí tem uns que faz tudo e outros... Um sempre faz mais, aí um fica prejudicado, aí você tenta salvar todo mundo e nunca consegue. Aí eu prefiro sozinho. A resolução colaborativa de problemas envolve três competências. Estabelecer e manter o entendimento compartilhado, tomar medidas adequadas para resolver um problema e estabelecer e manter a organização da equipe. Como será que os adolescentes lidam com os conflitos quando trabalham em conjunto? Eu acho que eu fico mais na minha, assim, deixo eles resolverem. Eu busco encontrar uma solução me juntando com as partes que estão sendo envolvidas nesse problema, né? Vamos supor, se eu estou tendo um problema de escola, num trabalho de escola. Eu tento me juntar com as pessoas que estão fazendo parte desse problema, que estão causando o problema e achar uma solução para eles. Pergunto o que aconteceu, aí tento resolver, né? Se ninguém quiser fazer, eu faço a parte deles e não ganho os pontos. Eu costumo sentar todo mundo e conversar para resolver da melhor forma possível para todo mundo. É conversando com a pessoa mesmo, porque, tipo assim, se a pessoa não está tendo um desentendimento com a equipe, então é algo que a gente tem que procurar resolver junto, como uma equipe. Minha mãe fala uma frase que eu acho que é bem comum, que é assim, o que é combinado não é caro. Então eu acho importante a gente sempre deixar bem claro o que deve ser feito e como devem ser feitas as coisas. Caso haja algum problema, não há uma conversa que eu não possa resolver. Não há uma troca, um reajuste que não possa ser feito. O estudo também constatou que as meninas são melhores que os meninos na hora de resolver conflitos em equipe. Em 23 estados, a nota média delas foi estatisticamente mais alta do que a nota média deles. Você acha que menino ou menina tem mais facilidade em solucionar problemas? Na minha opinião, eu acho que as meninas, porque elas conseguem ter mais calma e mais paciência para poder chegar e solucionar os problemas. Menina. Por que você acha que as meninas são melhores nisso? Aquelas pensam mais, né? As meninas é mais pá e vai. Menina. Por quê? Sei lá, eu penso que são um pouco mais, tipo assim, pensam de uma forma mais crítica, porque eu, muitas vezes, eu estou num trabalho em equipe, eu estou zoando, eu vou brincar, lógico, eu vou fazer a minha parte, mas as meninas, elas conseguem ser mais sérias e focadas naquilo que elas querem. As meninas têm mais personalidade forte do que os meninos. Menina. A gente tem mais paciência, né? Eu acho que as mulheres têm mais facilidade em solucionar problemas. Por quê? Porque elas não pensam somente em uma coisa de cada vez. Elas têm a capacidade de olhar para as coisas num todo e ver além do que os homens. De uma forma geral, o estudo conclui que as escolas brasileiras priorizam o acesso ao ensino superior e não dão a devida importância para o desenvolvimento de habilidades socioemocionais. Para que os jovens brasileiros melhorem a capacidade de solucionar problemas em equipe, é necessário que recebam uma formação integral, que alie ensino e consciência de trabalho em conjunto. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Queridos amigos e amigas, preciosos irmãos e irmãs. Não perca tempo. Acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece aqui. Rede Super. Inspirando você.